Música Volta a bola o Lion Esticada de bola, metida de bola, cumprida, tentativa na frente com o Gabriel Ele é um tanque, acabou sobrando, pintou o Botafogo, excepcional, defesa, olha o gol, olha o gol GOOOOOOOL Botafogo no primeiro ataque, sai na frente, na linda jogada do Gabriel com o Riquelme O Riquelme, não desperdiçando, tempo de reação de goleiro que tem coragem, de goleiro que tem qualidade Levantamento, toque, pegou no travessão, o Botafogo tem o contra-ataque, Figueiredo Levou essa bola pra linha de fundo, bateu pra dentro, pintou o empate, essa bola pra fora Não só corre, corre certo Tá aí dominando o Guilherme, rolando essa bola pro Saulo, de longe a pancada, ela desvia no meio do caminho Vai a escanteio, de novo teve a chance e o Vasco a pancada do Saulo foi no detalhe do desvio O Andrei, o Andrei deu uma escovada no time, porque o Andrei entrou, ele não tá sendo acionado O Vasco não joga pelo lado esquerdo, ele é o cara pra ir pra dentro, ele já mostrou isso Tá irritadíssimo aqui, ó Ele falou, vem, eu quero essa bola aqui, do lado esquerdo, no corredor E não tá explorando isso Só posso ir bola burocrática, né, lenta do Vasco É verdade, e ele tá aberto, livre com o Emerson ali, toda hora ele tem a chance de receber E quase nunca recebe, né Bem observado, tá o Emerson na cobrança No escanteio, fez o levantamento, primeiro, pau, subiu por ali o Gabriel afastando Volta a bola pro Andrei Dias, veio pro domínio Matou, boa, bola do Andrei na direita pro Emerson De pé trocado, vai pro levantamento, levantou, pintou, subiu por ali o tiro No... Ação da disciplina, tática, muita esperança com o futuro do futebol brasileiro Tá aí, o MT bateu de longe, pega Andrei, o Andrei Pega Poderia acelerar, poderia ir pra dentro No mano a mano Muito pouco acionado Tá aí, o Emerson tem campo Bom drible do Emerson, bom lateral, fez o levantamento, pintou um empate Subiu a zaga, sobrou, Andrei vai fazer Bate, rebate, sobrou, olha o gol, olha o gol do Vasco, tá pintando o tiro Pra fora Pra... O Vitor fez o levantamento, Andrei matou, não matou, sobrou no Caio Daí pro MT, o tiro de longe Gol Empata o Vasco, Guilherme Empata no Cefate Um pro Botafogo Um...